Mas e quanto às rodovias? O quê? Você deve ter ficado sabendo no tiroteio da saída da roda. Demorou meia hora até a equipe de respostas entrar em cena. Mais de 700 disparos nesse meio. O que houve? Onde estão os atiradores agora? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Oi, cheira spray no zurga? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Me fala das suas fantasias, neném. Tchau. Não, qual é? Você sabe o que eu quero. Não sei, não. Se eu fosse evidente, estava ganhando dinheiro de outro jeito. Eu queria saber como é, tipo, matar alguém. Tchau, tchau. Então, tem umas paradas clássicas da Última Guerra Corp ou assalto à mão armada mais recente. O que tu tá procurando? Tô procurando um medicânico que chamam de Dedinho. Já ouviu falar? Dedinho, Dedinho. Até que sim, na verdade. E você sabe onde eu encontro ele? Menor ideia, sério mesmo. Viu alguma mulher de cabelo azul, jovem, de tirar o fôlego? Meus clientes, se eu tivesse visto um jovem de tirar o fôlego, eu ia me lembrar. E vou lembrar de você também. O que que tu tem aí? MD? Algum tipo especial? Vou deixar uma coisa bem clara. Quem sabe bem, nem precisa perguntar. Quem sabe bem, nem precisa perguntar. Por que tem mais uma coisa? Que coragem, hein? Caralhozando, интересно. Deixe. Quanto fazer perguntar. Se teему, no meu príncipe, é preciso perguntar. Não. Deixe. É preciso! Quem sabe como eu tiver? No meu príncipe. Basta que eu fiz! Graça? Meu cu! Ah, a parada é meio básica assim, mas dá pro gasto. Então ele não cobra mais nada? Nadinha? Nem instalação? Como eu disse, ele só terminou e falou, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Você sabe onde eu encontro o dedinho? Se eu pudesse, eu trocava, tá ligado? Por que que tudo nessa merda tem que ser tão complexo? No final, tudo que sobra pra você são os cabos e umas garrafas vazias. É entre benigno, compassivo e branco, que vem nos visitar por este ar. A nós que manchamos o mundo de sangue, tendo-nos dado o sangue ao mundo enfadou. Se o amigo, o senhor fosse do universo, parece o paraíso. Não, 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 não. Obrigado. 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 Dá nem pra reclamar, então. Obrigado. 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 E aí você pode meter o pé lá pro meio do mato. E aí você pode meter o pé lá pro meio do mato. Cê pode meter o pé lá pro meio do mato. Tá, saquei. Todo mundo tem seu limite. É só me pagar o que deve e aí você pode meter o pé lá pro meio do mato. Não te devo porra nenhuma. Ah, mas deve sim. E essa porra tem até medida. Diria que mais ou menos um quilo. O quê? Só pode ter tirado esse número do cu! Ei, mede suas palavras, piranha. Ei, se olha no espelho. Quem pagou por tudo isso? Tu acha que o dedinho tinha ajeitado uma chapa rachada de graça? Se quiser sair, é só me pagar. Oi, Vê. Porra, na moral! Relaxa aí. Ah, não. Você não vai fazer isso. Senta o cu aí, espera a sua vez. O que está o dedinho? Tu conhece ele? Me contaram umas paradas dele. Tipo? Que ele é mão boba pra caralho. É bom ver um rosto conhecido. Tô muito preocupada com ela, Vê. Não sabia que tinha rolado alguma coisa. A gente vai encontrar ela. Pode confiar. Depois do assalto, a Evelyn se juntou com as Mox por um tempo, né? Isso aí. Então por que caralhos ela voltou pra Clouds? Deve ter achado que seria mais seguro. Vai saber. Tentei fazer ela parar de viajar, mas ela não quis me ouvir. Já falou com o dedinho? Isso era eu. É mais difícil consultar com ele que com os melhores médicos da cidade. A gente vai ficar aqui pra sempre. Eu já tô vendo. Não quer falar com aquelas meninas, não? Pra ver se dá pra gente furar fila? Por que eu? Eu acho que elas não gostam de mim. Tenta lá. Se não der certo, a gente tenta outra coisa. Você trabalhou na Clouds? Não como boneca, mas mexia nas NDs. Foi onde eu conheci a Evelyn, o Tom e o resto da galera. Ela significa muito pra você, né? E você chegou a essa conclusão como, hein? Quando você descobriu onde ela tava, ficou maluca. Quando você se aproxima da Evelyn, dificilmente quer se afastar. Tu acha que a Evelyn foi sequestrada pra cá? Por um lado, espero que sim. Porque quero achá-la logo. Mas por outro, espero que não. Vai saber o que esse doente do caralho pode ter feito com ela. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 É o basicão do consumismo. Na moral, os lixões têm mais qualidade do que isso aí. Essas garotas sabem que você está botando implante ruim? Pode-se dizer que sim. Eu diria que são os melhores que dá pra encontrar. O que está ganhando com isso? O que elas têm pra oferecer. E elas sempre têm alguma coisa. Tu é doente a caralho, sabia? O que vocês querem, pessoas? Evelyn Parker. Preciso saber onde ela está. Entrem no consultório, queridinhas. Aqui vem muitas meninas. Demais até. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre tento dar um toque pessoal em todas elas. Pode perguntar por aí. Não sou só doutor mecânico. Tipo, eu sei o que todo mundo realmente quer. Ser lisonjeado, adorado, tocado. Se sentir digno, sabe? Claro. Começou a tremer assim que eu falei o nome dela. Não vem com essa pra cima de mim, não. Tu lembra dela que eu sei. Eu tenho um problema neurológico. Não é moleza viver com tiques. É sério. Eu ajudaria bem feliz se soubesse de quem você está falando. Forrest, o nome significa alguma coisa pra tu? Não. Cara de pau. Trabalha na casa de bonecas. Você falou com ele? Eu e o cara de pau conversamos. Ele me disse que te entregou ela aqui. Diz que você pagou por ela. Pra que você quer ela? Você deve ter ouvido errado. Pra começo de conversa, não paguei nadinha. Ele que me pagou pra ficar com ela. E, segundo, eu nunca nem vi a cor da grana no fim porque eu não botei o implante pra rodar. Então, ele só largou ela como pagamento pelos meus serviços. Ai, eu não tô acreditando nessa porra. A gente tá falando de uma pessoa, de um ser vivo. Meio vivo. Tecnicamente. Tadinho. Eu tentei ajudar, é sério. Mas como dá pra ver, a gente não tá numa unidade de última geração. Você disse que não dava pra ajudar ela. Com o que, exatamente? Se eu soubesse, aposto que ela estaria aqui, feliz e sorridente. O registro de instruções no chip dela tava mais queimado que muita rosca. Tentei trocar. Nada. O culpado do estrago foi um trilha usando um malware caseiro. É, faz sentido. Para de enrolar. Enrolar? Ih, calma. O que que acontece? Eu não faço a menor ideia de onde ela tá. Pô, para com essa merda. O que tu queria com ela, ô bizarro? Olha, ou você põe uma focinheira nessa bicha, ou a bate mesmo. Não dá pra conversar com ela me secando assim. Júri, relaxa aí, você não tá ajudando. Deixa que eu falo. Então, Evelyn Parker, cadê ela? Deve estar a caminho de ser a próxima queridinha de uma neurodança clandestina. É só o que eu sei. O que que você quis dizer com clandestina? Eu não sei. Tipo, eu nem assisto esse tipo de coisa. Morte? NDX? Eu já te falei, eu não sei. Tu tá falando sério? Ela passou uns quatro dias aqui. Ela ficou apagada no mundo da lua, praticamente o dia inteiro. Não foi nenhuma festa do pijama, guerra de travesseira e troca de cartão postal. Não mesmo. Quando eu vi que não ia dar pra ajudar ela, costurar e tal, liguei pro meu canal. Dois bofes chegaram e levaram ela no mesmo dia. Pra quem tu ligou? Quem é o canal? Pacaco. Falei pra ela que tinha uma boneca zoada com um implante de N.T. pra passar. Pra onde levaram ela? Eu já te falei, eu não sei. Eles não eram do tipo que conversam e eu não sou nenhum trouxa. Eu não saio perguntando as coisas pra qualquer um. Não é trouxa? Tá achando o quê? Que as garotas vêm aqui e deixam você futucar elas? Por quê? Por causa do teu charminho. Da sua gentileza. Elas vêm pra cá porque não tem escolha. E no fim, você tem nojo de você. Te acham miserável. Como é que eles eram? Tipo eu, você, qualquer pessoa dessa cidade. É sério? Pareciam com você? São o tipo de pessoa que a gente não fica encarando, sabe? Um deles, inclusive, era Barbudinho. Os dois que buscaram ela não falaram nada? Pra onde estavam levando ela? O que iam fazer? Acho que falaram de uma N.D. com uma borboleta. Sei lá. Disseram que ela seria perfeita pra eles, seja lá o que isso for. Mas é só isso que eu sei, é sério. Você deu ela pra eles como se fosse um manequim sem vida, seu merda. Porque é exatamente o que ela é. Precisou respirar lá fora. A Júri tá certa. Gente que nem você faz dessa cidade um inferno. Todo santo dia. Já conseguiu o que queria, não é? Então tá na hora de vazar. Olha só. E aí O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não vai achar aqui, mas tem um cara lá na rua, Jig Jig, que tem umas paradas bem peculiares. Peculiares mesmo. O que você tem aí? ND? Algum tipo especial? Vou deixar uma coisa bem clara. Quem sabe bem, nem precisa perguntar. Não vai achar aqui. Tô procurando mais NDs. Um tipo especial. Especial? Tu é tira? Se eu fosse da polícia, tu já estaria algemado pelo que vendeu pro cliente antes de mim. Tá bom, tá bom. Cuidado nunca é demais. O que tu quer? Eu quero a melhor das melhores. Aquelas com a borboleta caveira. Não sabia que você entendia do babado. Mas ó, a borboleta caveira é cara, viu? Onde você consegue essas gravações? Você disse que não era da polícia. É curiosidade, só isso. Depois que tu rodar tua ND, aposto que sua curiosidade vai sumir na hora. A galera que faz essas NDs são obcecadas por privacidade. Nunca nem passou pela minha cabeça perguntar de onde elas são. E é por isso que eu devo estar vivo aqui, agora, falando com você. Não manjo nada, não, na real. Tá bom. Não manjo nada, não, na real. Não manjo nada, não, na real. Não manjo nada, não, na real. Não manjo nada, não manjo nada, não, na real. Tem alguma coisa de interessante aí? Tem alguma coisa de interessante? 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 Tá, eu pego emprestado. Vai lá e dá uma moral com o medicamento. Avisa pra ele que o Edinho vai cair amanhã. Hum, mas que delícia você, hein? Entra aí. E aí, Vê? Eu preciso dar uma jeito... Hum... Assim a gente não vai deixar passar nada. E aí, Vê? E aí, Vê? E aí, Vê? O modo de edição tá prontinho. Pode brincar o quanto quiser. Porra, dá uma pena. Não tá vendo nada? Nada de útil ou importante? Tenta trocar de camada. E aí, Vê? 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 Pedido recente. Dá pra ver o logo da Electric Corp dos Macacões. E aí, Vê? Esse cheiro de café sintético nunca falha. Coisa barata e gelada. Bucca Slice. Uma rapina. Quem ia imaginar que além de arrancar implante, também gravava NDX. O café tava frio. Como se fosse do dia anterior. Já a pizza tava fresca. E daí? Daí que alguém tá pedindo Bucca Slice direto. Uma coisa que ninguém faz pelo sabor, nem pelos ingredientes frescos. Essa pizza e isopor é a mesma merda. Ninguém atravessa a cidade atrás dessa porra. Caixa comum. Decker, Tanaka, Rogers. Normal. Um monte de lixo. Um monte de lixo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Vamos ser? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?